O seguinte, uma das perguntas que eu mais recebo, e você eu acho que é um dos caras que tem mais propriedade pra falar sobre isso, nessa nova geração de pastores, é sobre como identificar o propósito. Você deve viver isso, eu, no tempo que eu pregava no Brasil, cada final de conferência, cada final de culto que a gente ministrava fora, você tem, pausou aqui, voltou, você tem centenas de jovens que vêm fazer essa pergunta, pastor, como eu descubro o meu propósito? Como eu descubro qual é o meu chamado? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre formas práticas da gente identificar e discernir o propósito que tem, o chamado que tem. Então, eu acho que existem algumas ferramentas práticas pra gente viver esse negócio. Primeiro, quando você acha teu povo, tu acha seu destino. Eu acho que grande parte do nosso destino tá ligado ao nosso povo. Lembra quando o Moisés, cara, ele tava sendo treinado pra ser um faraó, mas o povo dele era outro, e quando ele encontrou o povo dele, ele encontrou o destino. Então, a primeira coisa, você precisa encontrar o teu povo. Grande parte do nosso chamado tá ligado ao nosso povo. Tá ligado àqueles que realmente vão caminhar com a gente. Então, a primeira coisa, você tem que achar teu povo. Como eu acho meu povo? Meu povo tá ligado àquele lugar onde eu me conecto, sabe? Aquele lugar onde eu me sinto parte. E eu acho que isso é uma das ferramentas principais pra você encontrar o teu destino. Segunda coisa que eu acredito que faz parte prática, uma coisa prática pra você encontrar o teu destino, ele tá ligado às suas paixões e tá ligado às suas dores. O que isso tem a ver, cara? O que te incomoda, cara? O que te acorda de manhã, que te faz bater teu coração, que te empurra pra você ser aquele cara que vai sofrer por aquilo, e ainda que você esteja sofrendo por aquilo, o teu coração continua queimando e a dor se torna leve no meio da caminhada. E eu acho que isso são duas coisas muito legais pra você ponderar aí quando você tá escolhendo o que você vai ser na vida, pra onde você tá indo, cara. Sim. Eu acho que é uma das maiores crises da nossa geração, principalmente quem tá caminhando com Deus e quer fluir no propósito, é identificar o chamado. E eu acho que nessa geração que a gente tá em que tem tantos ministérios sendo expostos, tem muita gente que olha pro ministério e fala, eu quero ser igual o Guga, eu quero ser igual o Théo Hayashi, eu quero ser igual, enfim, o André. E eu percebo muitas pessoas, por não terem discernido o chamado que tem, acabam tentando replicar o chamado do outro. Você acha que isso é comum ou é algo que talvez só eu tenha identificado nesses últimos anos? Não, eu acho que você tá certo, cara. Eu acho que quando a gente não sabe que a gente é de verdade, a gente acaba exportando ou pegando coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Que é case de sucesso. Sim. Eu acho que quando você olha, você... A palavra que eu tenho é essa aqui, cara. Eu acho que você pode ser... Você pode ter inspiração, você pode ser influenciado, mas você não pode perder a tua essência. Então, você precisa ser influenciado sem perder a tua identidade, a tua real pegada ou o que você realmente foi chamado pra fazer. Sim, claro. E você baseia a tua vida num sentimento que você é amado por Deus, você começa agora a ser autêntico. Sim. Porque você não quer reproduzir, você sabe que você não precisa ser aceito, você já foi aceito. Amém. Você não precisa buscar uma aceitação de pessoas, você já foi aceito por Deus. E isso gera uma consistência pra você construir a tua identidade e construir o teu chamado de uma maneira autêntica. Sim. Eu acho que é uma busca muito pessoal de autoconhecimento também, né, Guga? Porque tem... Eu não lembro de quem é essa citação, mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente nesse aspecto. Quem descobriu quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Então, eu vejo muita gente querendo descobrir o propósito, mas ainda não se descobriu, né? Como você falou, ainda não se descobriu em Deus. E aí acaba batendo cabeça. Guga, uma das perguntas que eu recebi, eu acho que tem muito a ver com o seu ministério também. Você é um cara que flui muito nos dons. A gente viveu várias coisas juntos nos acampamentos e coisas que eu já tive o prazer de te receber lá no Rio. Eu vejo pelo que você tem vivido na tua igreja, como igreja local e nos lugares onde você vai também. Manifestação de milagres, pessoas sendo curadas, crianças fluindo nos dons, seus filhos extremamente ativados nesse mover profético. Uma das perguntas que eu recebi é a respeito de unção. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Eu penso, André, que a unção é fruto de um processo de entrega, cara. Porque, se você pensar, a palavra Gethsemane, ela vem da prensa da oliva, né? É o lugar da prensa. Então é onde você pega o fruto da oliveira e prensa ele pra que saia um óleo. E a oliveira, o fruto da oliveira, que é azeitona, ela tem quatro tipos de óleo. O primeiro óleo, você passa a prensa e aquela primeira prensa produz um tipo de óleo que é o óleo pra você comer, é o óleo comestível. Você passa a prensa de novo e aí gera um segundo tipo de óleo. E esse segundo tipo de óleo, ele é pras lamparinas. Então se leva, se coloca as lamparinas pra acender ali e ficar aquele fogo. Existe uma terceira prensa que passa e essa prensa gera um outro óleo, que é um óleo pra se fazer sabão. E existe uma última prensa, que é o óleo que é levado pros tempos, pra sinagogas, pra ungir. Então, eu penso que muitas vezes a gente confunde talento com unção. Muito bom, muito bom. A gente confunde pessoas talentosas, a gente fala, cara, que unção. Cara, se tu for num, se tu vai num bar ou tu vai num restaurante, tu pega um cara tocando de uma maneira excelente, de uma maneira, assim, absurda. Tem gente que pensa que aquilo é unção, cara. Não, é um talento, cara. Ele tem um talento na vida dele. A unção quebra o jugo. A unção bota em liberdade os cativos. A unção, ela promove algo maior do que apenas uma sensação emocional. Então, eu acho que a nossa geração precisa passar pelo processo. Esse processo, literalmente, gera uma unção. Eu, na verdade, eu acho que existem duas maneiras de você receber uma unção. A primeira, aquela que Paulo transferiu pra Timóteo, né? Que ele fala, olha, despreze o dom que é em ti, a unção que é em ti, que foi lhe dada pela imposição das minhas mãos. Existe uma unção que vem de graça, cara. Você recebe uma posição de mãos, ou você recebe uma palavra, ou você tá num ambiente saturado de Deus, você recebe aquela unção. Isso é de graça. Mas existe uma unção que vem pelo processo. E quando você passa por esse processo, que muitas vezes é um processo de renúncia, doloroso, ou algo que você tem que abrir mão. Isso vai produzindo em você uma unção que é nada mais, nada menos de que você ter autoridade sobre algo, né? Você está capacitado pra algo. Isso é unção? É, capacitação pra fazer algo sobrenatural, né? E é muito perceptível pro homem espiritual quando alguém tá fluindo na unção, ou quando só tem uma boa performance envolvida, né? O que me preocupa, e é uma das coisas que eu vou falar daqui a pouco na mensagem, é quando a gente acaba tendo uma busca sensorial. A gente só quer que Jesus toque a gente. Jesus quer muito mais do que tocar tua epidermis. Jesus, ele quer preencher você por inteiro. Então, eu acho que essa questão de unção, ô Guga, sem dúvida alguma, foi o que gerou um romper no meu ministério. E todas as vezes que eu tô ocupado demais, e tô com menos tempo com Deus e secreto, pra mim é muito perceptível quando as minhas botigas estão vazias, digamos assim. E é muito perceptível quando você também tá completamente mergulhado. Parece que até o tom da sua voz é carregado com mais autoridade. Parece que quando você libera palavras, os sinais são visíveis e são ainda mais intensos. E eu não consigo me imaginar fluindo sem unção. Eu acho que se algum momento fosse esvaziado dela, eu preferiria sentar e quem sabe algum dia retomar o ministério. Mas eu acho surreal alguém subir pra falar de Deus vazio dele, né? É louco isso, né? É isso mesmo. Você já passou um momento assim? Eu já tive momentos que eu subi, e aí depois de algum tempo eu falei, Jesus, foi você que me chamou, ou você transborda isso aqui, ou eu não tenho o que falar. Me ajuda, eu só não quero te atrapalhar hoje. É isso, cara. E é isso que diferencia ministérios de ministérios. Porque você pode ter, como você falou, uma boa performance. Claro que a gente quer isso, cara. A gente quer pessoas que saibam falar. Lógico que a gente quer ligar, casar, a unção com a excelência, a unção com o dom, a unção com a boa produção. Cara, mas não tem a ver com luz, não tem a ver com igreja preta, não tem a ver com o LED atrás. Tudo isso é importante, cara. Nas nossas igrejas, a gente tem isso como uma maneira de linguagem, né? Pra atingir uma geração. Mas mais do que isso, cara, é a nossa vida no secreto. É o que você falou. Amém. Amém, Guga. Outra pergunta que eu queria te fazer, e agora a gente, sendo um pouco mais específico, inclusive a galera que tá com a gente online, daqui a pouco, a gente tem mais alguns minutos, eu vou fazer algumas perguntas pro Google, e daqui a pouco, o tema da live de hoje é sobre felicidade. Irmão, pelo amor de Deus, se você conhece alguém que tem enfrentado problemas de ansiedade, talvez a pessoa tem tudo que sempre sonhou ter, e ainda assim não consegue se sentir feliz, talvez seja você essa pessoa, não sai daqui. Eu tenho uma palavra que eu tô debaixo de muito temor pra compartilhar ela, eu tenho plena convicção que ela vai gerar vida em você. Deus tá ministrando ao longo dessa semana sobre esse tema, e hoje em especial ele me deu uma chave que eu tenho convicção que vai te ajudar a romper. Eu acho que grande parte do que a gente tem vivido tá ligado a uma palavra chamada confusão. Quando a gente entender o que de fato é felicidade, a gente vai perceber que ela tava mais presente do que a gente imaginava. Então, segura aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre felicidade, e agora eu tô com o Gustavo Paiva, você que tá entrando ao vivo com a gente, um dos líderes do The Sand no Brasil, liderou o The Sand em Brasília, ele é um pai incrível, eu conheço de perto e a família dele me inspira, eu quero ser um pai que ativa os meus filhos nos dons como o Guga é, pastor local, um cara que tem uma história incrível com Deus, e se você talvez conhece há pouco tempo o Guga, não sabe que ele é cantor também. Eu já tentei fazer ele cantar numa conferência no Rio, mas não roubou. Tô aposentado, irmão. Não, não, quando ele estiver em Miami, eu quero ver você fluido junto com a gente aqui. Guga, é o seguinte, vamos jogar um pouco mais de fogo nessa conversa, nesse hangout. Uma das perguntas que me fizeram e me preocupou muito o entendimento que algumas pessoas podem ter de que as duas coisas podem coexistir, ou seja, algo que fere princípios e um relacionamento com Deus. Uma das perguntas que me fizeram foi, eu sou bissexual e eu quero voltar a ter relacionamento com Deus. Como conviver com isso sem me sentir culpado? E a palavra conviver, eu confesso que me chocou um pouco. Fala um pouco sobre. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa criar uma igreja inclusiva, mas não permissiva. Perfeito. A minha palavra para quem fez essa pergunta é o seguinte. Cara, você precisa de um ambiente seguro para poder andar. Mas esse ambiente seguro que você estiver inserido precisa te levar a uma transformação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 claramente sobre esse tipo de prática. E a Bíblia é nosso manual de fé, cara. É algo que é imutável. A Bíblia fala, a própria palavra diz que vai passar céu e terra, mas as palavras não vão passar. Agora, o que eu quero que você entenda é que antes de haver uma transformação, precisa haver uma proteção. Jesus, quando achou aquela mulher que foi pegando o tério, Jesus se colocou por ela e depois ele disse, vai e não peques mais. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus se coloca por você, cara. E ele se coloca para te proteger. Mas ele vai te dizer, cara, vai e não peques mais. O amor transforma. O amor não pode te deixar do jeito que está. E a verdade é que não tem como conviver. Tem como andar um processo de transformação. Então, o meu conselho para você é o seguinte, cara. Você precisa conhecer Jesus. Porque à medida que você conhecer Jesus, você vai ver que aquilo que você acha que hoje é certo na tua vida, amanhã você vai ver que não é certo. E a própria palavra vai te lavar, vai te transformar. Mas você saiba que existe uma igreja que se coloca para te proteger numa caminhada. mas para que você não conviva muito tempo com aquilo que pode te matar e te ferir. Perfeito. O que você pensa nisso? Muito bom. Muito boa a resposta, Guga. Uma das coisas que, principalmente agora como pastor local full, eu tenho percebido nos gabinetes que a gente faz e na luta que algumas ovelhas enfrentam, é que a grande verdade é que a gente domestica os nossos gigantes. No início eles incomodam, no início eles amedrontam a gente. O problema é que depois de um tempo a gente começa a se habituar com a voz deles. E aquilo que lá no início da nossa caminhada gerava muito temor, depois de um tempo já começa a se tornar familiar. E isso é muito perigoso. Quando alguém segue e pergunta, pastor... Tchau, tchau. Tchau.